Mas olha, lá nessa cidade acontecia de tudo. E a Durvalina então? Quando eu vou lá, eu visito. Ela tá com 80 anos, sabe? Ela é quando era mais jovem, era empregada doméstica. Caipirona uma vez achou uma camisinha de Vênus no quarto da dona Márcia. Dona Márcia, o que é isso aqui? Eu achei lá no quarto, o que é isso aqui? Joga fora, joga fora, Durvalina. Não, quero aprender, o que é isso aqui? A senhora falou que eu não sabia as coisas pra perguntar, o que é isso aqui? Ela falou, isso aí é resultado de uma noite de amor. Amor é com isso aqui? Amor é com isso aqui? Ela falou, é sim, porque lá na sua terra não fazem amor? Ela falou, não, lá nós fazemos, mas até sair a pele não, senhora. Foi verdade, porque saiu. Mas cada figura... E o Turco Rabib então? Turco Rabib Narigudo, cabelos brancos. Falava mal português. Uma vez ele estava estacionando o carro num local muito pequeno, o retrovisor do carro quebrado. Ele falou pro Salim, que sócio dele, que estava no carro com ele, né? Selim! Selim! Selim, desce! Desce e brevemente tem obstáculo! Desce e brevemente tem obstáculo! Salim! Salim desceu e disse, que é obstáculo! E disse, Rabib tem bosta! Tem bosta! E disse, é bosta! Bosta depois lava a pingão! Aí deu a ré, entrou no poste, né? Ele saiu do carro Puto da vida Filha de puta Ia perguntar Eu falava Filha de puta Quando ia assim Tem que falar Bosta elétrica Bosta elétrica A Bíblia era pouco Pão duro Ele era tão pão duro Que uma vez ele foi na zona Levou a esposa Só pra não ter que pagar a mulher Não, a Bíblia era demais Ele tinha um amante A Esmeralda Um dia a Esmeralda Deu pro açougueiro Ele descobriu E falou assim Esmeralda Porque você traiu com o açougueiro Você traiu com o açougueiro Ela falou Eu traio mesmo Porque todo dia eu vou lá Ele me dá carne Ele falou E é E esse daqui Verdura por acaso Olha Você sabe que o turco Não gosta que conte piada De turco Parece que é um bocado Desse folclore Falar que eles são Pão duro Que eles não repartem Nem o cabelo Mas o turco é fogo Você sabe que o Salim Falou pro Rabib Rabib Você sempre teve tesão Na minha mulher Eu falei O Rabib sempre respeitou A sua mulher Não E ela também gosta de você Ela casou com ela Por dinheiro Você quer dar tripadinha nela E eu já deixou tudo Preparado Luz abagada Mas baga 500 mil E foi lá Comeu a mulher do Patrício E trouxe o cheque Ele dobrou Falou O que achou Deu meu mulher Falou Ei Rabib Achou o boquinho frio Ele falou Também morreu Faz mais de 8 horas Puta que parada O turco é fogo Eu tenho um amigo turco Lá em São Paulo Que saiu da boate Botou no bolso do porteiro E este aqui Pra senhor tomar o nesquínio O porteiro pegou Tinha duas pedrinhas de gelo Olha eu conto piada de turco Eu gosto de contar Agora eu admiro E eu admiro Todas as colônias Porque eu estou falando Das colônias Admiro Os gringos chegam aqui no Brasil Sem nada Ficam ricos do dia pra noite Que eles abraçam A profissão certa Perto da minha casa Também na Brigadeiro Tem também O Joaquim Gonçalves Um mês ele mexeu o saco Pra eu ouvir o poema dele Um dia eu falei Recito, quero ouvir Ele limpou a garganta Diz, olha lá, tu leva Estava na praia Comer mexilhões Veio uma onda Molhou-me as canelas Eu falei Joaquim, não rimou Ele disse A camaraia estava abaixo E a da puta Ainda me pegou Olha aí Até Deus Deus quando estava fabricando a mulher Ele tinha que consultar um arquiteto Se ele consulta um arquiteto Jamais ele teria colocado A rede de esgoto Perto da área de lazer Não é verdade? 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 Então é por isso que eu digo Admiro todo mundo Português principalmente Que é a maior colônia E o português recém-chegado Não conhecia a nossa gíria Meteu uma sandália Foi no sanão cortar o cabelo A pé de cura E pediu pra fazer os pés E ele autorizou Ela olhou pra ele E falou assim O Manoel só está com o olho de peixe Ele falou E você está com cara de puta Português tem cada resposta Português tem cada resposta E o português que deu um peido no elevador O marido da mulher chorou Como é que o senhor tem coragem De peidar na frente da minha esposa Ele disse Desculpa Não sabia que era a vez dela Aí está certo né Primeiro as dama O português também Entrou no elevador O ascensorista Que andaram o senhor vai E falou Qualquer um porra Já errei o prédio mesmo O português Português tinha um filho Filho único Estudava engenharia mecânica no Rio O pai O português Tinha um frigorífico em São Paulo O filho veio passar as férias E levou o filho lá no frigorífico Olha aqui meu filho Esta máquina Até o pai que aumentou Aumentou a produção Mete o seguro aqui Sai a linguiça A linguiça pronta do outro lado O filho gozou Falou Pai não dá para fazer o contrário Mete a linguiça Sai o burro Ele falou Ah isto até já aconteceu Foi no dia Que eu comi a tua mãe Falando em mãe Falando em mãe O português só tinha o toquinho do braço Meteu o relógio aqui Chegou o gozador Ei mano Você é burro Bota o relógio no outro braço Ele disse E é Depois eu chamo a puta da tua mãe Para vir dar corda no relógio Como é que ele vai Tem que ser aqui mesmo Português bateu a porta do carro A chave ficou dentro Olha o problema O pininho abaixado O vidro erguido Olha o problema Aí a esposa deu palpite Aquilo que todo mundo faz O araminho Manel Pegas um araminho Por cima do vidro Ele pegou Ela dava palpite Para a esquerda Para a direita Para baixo Engatou Puxa Puxou o pininho Abriu a porta Ela falou Graças a Deus Que abriste a porta Não aguentava mais O calor aqui dentro do carro Puta que pariu Só falando assim A portuguesa é tonta também Boba Portuguesa tinha 30 anos E resolveu dar para o namorado Porque ela era virgem Na hora Gá o namorado Você está gozando Ela falou Não Estou levando a sério E a portuguesa Que foi fazer exame de fese Levou o material na latinha Chegou no laboratório A moça falou Por favor Põe o nome Ela escreveu Bosta Essa aí E o português comendo a mulher Na hora de gozar Deu histeria na mulher Ai Manuel Me mata Com esse negócio De mijar Ele pegou o pininho Abriu a cabeça da mulher E o português comendo a 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 mulher